Música Que eu não sou daquele tipo, engolirê E história tão comum, igual os fantasênios Tô caindo na ordem, chorei de saudade Mas pode, mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo, tô pagando Tô caindo, jovem e raciando Tô sofrendo mais na passão Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo, engolirê E história tão comum, igual os fantasênios Tô caindo na ordem, chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso perder Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Eu vou trazer pra vocês o talento da nossa terra Uma grande compositora Eliane Alves cantando pra vocês Sim, simão Bata a Yara que vai Música 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 O que é isso? O que é isso?